Selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase duas décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Muito boa tarde, você ligado na Primeir TV, eu sou André Santos e nós estamos no programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, este programa também é seu. Hoje o nosso programa está aqui com a presença dele, lá de Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina, o escritor e também educador Celso da Silva, que estará participando aqui nos dois primeiros blocos do nosso programa. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, como conseguir a cidadania também em outro país, com ela, Silvana Jútil. Tudo isso em uma hora de programa. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, com ela, Silvana Jútil. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, com ela, Silvana Jútil. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, com ela, Silvana Jútil. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, com ela, Silvana Jútil. E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, E no último bloco nós vamos falar um pouco aí sobre cidadania, Muito bem, estamos mais uma vez aqui juntos no programa Faça Acontecer. E antes de conversarmos aqui com o nosso convidado de hoje, com o Celso da Silva, vamos aos nossos famosos recados. Primeiramente, sobre uma exposição que está ocorrendo lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a exposição Light Me, que é do fotógrafo Marco Alfredo, inclusive o fotógrafo Marco Alfredo esteve aqui conosco em um dos programas, apresentando sobre essa técnica também que ele criou juntamente com outros fotógrafos. E essa exposição, que passou por um shopping da cidade de Florianópolis, também está agora lá na Lagoa da Conceição. Vale a pena conferir aí, porque realmente está muito bonita. E um outro recadinho foi o Charles Colzani, quem pediu. O Charles também já esteve participando aqui no nosso programa. E ele enviou esse flyer aqui para o nosso programa e pediu para que fizéssemos a divulgação do Bazar Beneficente lá da APAI, de São José. Então, esse bazar aí que ocorrerá agora no mês de agosto, para que também as pessoas possam participar nos dias 9 e 10 de agosto, aí das 9 às 19 horas, dia 11 também das 9 às 17 horas. E aí com mercadorias que foram aprendidas pela Receita Federal, quem participar e comparecer estará adquirindo produtos e, além disso, ajudando aí a uma causa muito nobre, que é a APAI, lá de São José, Santa Catarina. Agora sim, vamos conversar com ele. Já vou dar as boas-vindas. Celso da Silva, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, André. É uma satisfação estar de novo aqui no programa Faça Acontecer, na companhia desse grande apresentador aqui que eu admiro demais. Meu confrade, colega de escrita, meu professor de espanhol. Enfim, é uma satisfação, André. É uma alegria. Eu que agradeço. E um pequeno detalhe, o Celso falou mais uma vez, porque ele já participou do nosso quadro Resenha Literária, aí para quem se lembra, eu acredito que duas vezes. E também o Celso participou do nosso programa Piloto, que foi o programa número zero. Aí estivemos aqui nesses estúdios gravando para ver como seria o nascimento do programa Faça Acontecer. E realmente foi um programa que ficou muito bacana. E nós vamos apresentá-lo aí no mês de janeiro, durante as férias. O programa ficou tão legal que vale a pena aí compartilhar esse programa com todos vocês, telespectadores. Celso, vamos falar então sobre educação, sobre livros, sobre cultura, um pouco também do seu conhecimento. Conta um pouquinho da sua trajetória, então, e depois nós vamos falar sobre um projeto bem interessante que você, inclusive, já saiu palestrando aqui pelo nosso Brasil, pelo Sul. É verdade, André. Eu tenho... Bem, eu comecei a minha trajetória em 2007, eu lancei o primeiro livro. Eu iniciei pelo gênero romance e fui progredindo, porque, como eu gosto de dizer, eu gosto de deixar isso bem, salientar bem essa questão de que, a meu ver, um escritor precisa transitar por todos os gêneros da literatura. E eu iniciei pelo romance, fui pro conto, fui pra poesia, transitei por todos esses gêneros aí, até chegar o Infantos Venil, que é onde eu me encontro hoje e, por incrível que pareça, eu me achei dentro do Infantos Venil, coisa que eu imaginava que não me encontraria dentro dele, porque alguns aspectos aí, eu tive pouca infância, a minha época era um pouco difícil, né? E a sua identificação era maior com o romance, né? A maior... é, a paixão pelo romance, eu tenho realmente uma paixão, a minha vivência de vida também me colocava nesse meio, né, me colocava dentro do romance. E eu desenvolvi muitos anos da minha vida o romance mentalmente, assim, trazer ele pro papel. Então, quando eu trouxe, eu trouxe o romance e achei que passaria a minha vida inteira com o romance. Mas não, eu me encontrei dentro do Infantos Venil e hoje escrevo, continuo escrevendo romance, porque é a minha paixão, mas não como prioridade. A minha carreira realmente hoje se pauta no Infantos Venil. Inclusive, o livro infantil, esse sim é infantil, né? O Davi esteve presente aqui no quadro Resenha Literária, né? Como que foi o processo de criação do Davi? Pois é, Davi, então, foi o meu ingresso dentro do gênero literário infanto-juvenil, no caso infantil, onde eu rompi com aquela tradição do romance, do conto, da poesia, e entrei com o Davi. O Davi, eu precisei, então, me reinventar como escritor, como criança, pra poder escrever Davi, porque ele, como eu disse, não tinha essa criança dentro de mim. E eu precisei trazê-la pra fora pra conseguir escrever Davi. E aí, então, eu coloquei algumas... Eu vou interromper, mas a criança interior estava aí e você teve que trazê-la pra fora. Exatamente. Aliás, esse é um assunto que eu gosto de abordar nas minhas palestras, nas minhas horas do conto, que eu trabalho bastante. Que, inclusive, estamos acompanhando agora também as fotos aí, né? Isso, exatamente. Então, aqui, ó, na Universidade Cruzeiro do Sul, essa foi uma palestra falando sobre Davi. E aqui nós estamos lá em Curitibanos, na cidade de Curitibanos, a sexta Semana Literária de Curitibanos, essa fotografia. Bacana. É. Aqui já é uma palestra pra adolescentes, né? Uma palestra que trata o tema que nós vamos abordar hoje aqui, que a gente vai trazer um pouco. Aqui também, uma escola lá em Montenegro, ali era em Portão, Rio Grande do Sul, né? E aqui em Montenegro, de novo na Universidade Cruzeiro do Sul, que eu trabalhei os quatro polos dela, né? Aqui na Grande Florianópolis, né? Na Grande Florianópolis, exatamente. Foi muito bem recebido. A palestra foi muito bem recebida também. Então, foi uma satisfação muito grande. Inclusive, eu deixo um agradecimento muito grande pro Hélio aqui, né? Que é o... O Hélio da Cruz, que participou aqui. O Hélio da Cruz, que participou aqui. Que é quem coordena todas essas... A Cruzeiro do Sul por aqui, né? Uma universidade que vale a pena... Tem despontado aí com... Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Sim. Celso, e aí a grande mensagem do Davi, qual é? Então, a grande mensagem... Davi, ele busca trazer, busca conscientizar a criança a abrir, a delatar, digamos assim, o assédio, a possibilidade do assédio, procurando que isso evite que ocorra o mal maior. Então, se ele está sofrendo um assédio, se ele está sofrendo uma possibilidade de um estupro, ou se ele está sofrendo um bullying dentro da escola, Davi procura mostrar pra ele que se ele está vulnerável em um ambiente, ele tem outros ambientes em que ele possa contar com eles pra se socorrer. E que tem também, como eu digo, costumo dizer, que ele tem ali uma liga da justiça, que ele pode contar com essa liga da justiça, que são lá os seus professores, o seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, enfim. Enfim, ele tem uma liga da justiça que pode atuar com ele na prevenção, nessa prevenção desse mal maior aí, que vai colocar ele prejudicado pro resto da vida se ocorrer, se fatalmente ocorrer. Um tema tão atual e tão importante, né? E que tem que ser realmente discutido e trabalhado. Inclusive, a semana passada, nós tivemos aqui a presença de especialistas também falando sobre isso, né? O papel da escola aqui no nosso programa. Então, isso é muito importante que seja trabalhado, né? São as duas questões que as duas estão interligadas, que hoje preocupam demais, preocupa demais, que preocupa pais, preocupa professores, enfim, preocupa toda a sociedade, porque os casos têm aumentado muito. Tão ocorrido muitos casos, inclusive dentro de casa, porque devia protegê-los, né? Que são pais, às vezes tios, irmãos, primos, enfim. É bastante complexo. E esse é um problema que vai explodir, talvez, lá no outro tema que eu abordo, que é o suicídio na adolescência. Então, o acúmulo dessas situações vai, possivelmente, gerar um outro problema mais grave ainda na adolescência. Se não gerar o suicídio, ele vai gerar outros problemas na vida da pessoa como um todo, né? Então, foram dois trabalhos, André, que eu desenvolvi juntos. Eu desenvolvi Davi, e daí quando eu percebi que realmente Davi tinha alcançado o objetivo que tinha sido proposto, né? Eu já, imediatamente, já desenvolvi o livro que nós vamos trabalhar hoje, que é Desabafo de uma Adolescente a Caminho do Suicídio. Eu não tenho ele aqui, porque ele não foi editado ainda. Mas já pode comentar sobre ele, então. Posso, devo comentar sobre ele, porque eu tenho trabalhado muito sobre esse livro. Essas palestras aí do Fundamental 2, do Fundamental 2 e no Ensino Médio, já são, já é para esse público. Esse público aí que eu tenho recebido, então, solicitações, muitas solicitações. Tem ocorrido muitos casos, dentro das escolas, inclusive, né? De suicídio, tentativa de suicídio. Eu tive um caso em Portão, em que foi solicitado, assim, a urgência de uma palestra, porque já tinham ocorrido dois casos dentro da escola, de tentativa, e tinham outros repontando ali, que preocupavam muito. Ah, inclusive, nós estamos acompanhando, Celso, essa é a capa do livro, né? Essa é a capa do livro, o livro está pronto, ainda não entrou no prelo, porque ele não... Tem uma série de outras situações aí, financeiras, e eu trabalho com a produção autônoma, né? Eu não tenho hoje uma editora que faça a edição dos meus livros, então tudo isso aí demanda muito custo, e a gente tem que ir um pouquinho devagar. Também tem que deixar uma obra, executar o seu trabalho para conseguir colocar outra no mercado, que é outra hora. Mas se o desabafo de uma adolescente já estivesse no mercado, ela estaria realmente... Tem surgido muita solicitação, eu vou ter que editar ele imediatamente, porque tem surgido. Sim, aí quem sabe para o próximo mês, setembro, né? Que nós temos aí o setembro amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, né? É, pode... Exatamente, pode ver que a capa é amarela. Tem amarelo aí. Ela tem um fundo amarelo, passando a mensagem exatamente desse setembro amarelo que nós temos aí, o trabalho sobre ele. Eu tenho, inclusive, solicitado para Montenegro, Montenegro, inclusive, o André vai participar lá, né, André? Da Feira do Livro em Montenegro, vai ocorrer dia 2, inicia dia 2 de outubro. Mas eu já tenho solicitação para setembro, ir em setembro para lá, para desenvolver uma série de palestras sobre esse tema, sobre o... Porque Rio Grande do Sul tem enfrentado isso aí de forma... Se alastrou de uma forma quase que perdeu-se o controle. É muito grande o número de suicídios na adolescência no Rio Grande do Sul. Primeiro lugar na federação. Santa Catarina, infelizmente, é o segundo lugar na federação em número de casos de suicídio. É, inclusive, é um tema que não é muito discutido, não é falado justamente para que não haja, né, essa... Até o desespero ou fomentação, né, há mais casos, mas nós que trabalhamos na área da educação sabemos que é bem grande isso. Então, os conselhos de medicina, de psiquiatria, de... O próprio conselho de... A sociedade de pediatria também, diz o contrário. Diz que ele é um tema que precisa ser discutido, ele precisa ser falado, claro que não de forma genérica. Ele precisa ser conduzido de forma consciente. A fazer com que realmente não provoque uma demanda aí de casos, né, Ele que ele seja... Haja um controle sobre isso. Mas precisa ser falado, porque são as duas pontas de qualquer abuso, Que é a prevenção e a denúncia. Então, esses são dois pontos fundamentais nessas situações todas aí. Até por isso, então, que a palestra, ela cabe muito bem nesse caso, né? Exatamente. A palestra, ela não aborda só o tema. Ela trabalha de forma leve, digamos assim, mostrando aonde que leva pra isso, né? E também motivacional, uma forma de motivar o adolescente a sair do quarto, A compartilhar com a família, a vislumbrar um horizonte maior, Porque o adolescente, quando chega nessa idade, ele parece que tudo se fecha, Gera uma série de dúvidas, uma série de problemas, E ele meio que se fecha dentro de uma concha. Então, a ideia é procurar puxar ele pra fora dessa concha, né? E colocar ali o tema principal como sub-tema, na verdade. Essa é uma realidade que a gente precisa viver. E qual foi a inspiração, Celso, pra essa escrita? Pois é. A inspiração pra essa escrita surgiu com Davi. Assistindo a televisão, eu vi um caso de uma escola em Santo Amaro da Imperatriz, Onde eu estive no início do ano tentando matricular minha neta, na época de oito anos. E nesse colégio, no meio desse ano, então, que eu fui tentar matrícula e não deu certo a matrícula, não tinha vaga, Ocorreu um caso de dez abusos de dez meninas, nove meninos, dez meninas, alguma assim. E isso me impactou demais. Isso me impactou. Poxa, eu como escritor, como alguém que forma opinião, eu preciso tratar esse tema. E algo que ocorreu tão perto de você, né? Na minha mão. Esteve dentro da minha família. E, por sorte, não ocorreu. Poderia ter ocorrido com ela. Então, eu me vi na obrigação de olhar a criança como um todo, Sair de dentro do meu meio familiar. Se não, poxa, se ocorreu aqui, está ocorrendo lá, lá. E aí eu comecei a ver casos, casos, casos que a gente, às vezes, não observa. Diariamente na televisão, diariamente na rede social, aconteceu, ocorreu, foi. Mas a gente parece que não se liga muito, né? A gente fica um pouco fora da situação. Mas quando chega tão perto de ti, tu realmente acorda com a situação. E eu me vi na obrigação, então, como escritor, de dar a minha contribuição. Sim. E até a linguagem do Davi é uma linguagem bem acessível, né? É um livro dinâmico. Então, isso também torna a leitura até atrativa também para as crianças, né? É, Davi, inclusive, ele cria um referencial, porque Davi, na verdade, é o referencial do livro, né? Fazer com que a criança... Poxa, se Davi conseguiu enfrentar Golias, eu consigo enfrentar esse monstro também. Eu posso enfrentar ele. E se... Ele foi pensado também na leitura compartilhada, texto pequeno. Em forma de verso, em que possa haver o rompimento da leitura e compartilhar essa leitura para que ela tenha um efeito maior ainda. Perfeito. Celso, temos mais escritos seus aí, né? Inclusive, já passou também no nosso quadro resenha literária o epitáfio, né? É. Então, esse é Davi. Sim. Que já mostramos. Que já mostramos. Aqui nós temos... Esse aqui, então, é o meu começo lá em 2000. Esse aqui foi editado em 2011, já. Mas o Prisioneiros, que é isso aqui, foi o meu... A minha... Meu ingresso no mundo da literatura. E depois nós temos aqui, que também é recente, 2018. Semana passada aí, tivemos o quadro literário. Exatamente, com a literatura como epitáfio. Que eu tenho o orgulho de dizer que o professor André, o nosso apresentador aqui, fez a tradução do espanhol. Diga-se de passagem, uma bela tradução. Porque o livro, ele está traduzido para o espanhol e para o inglês, né? Para mim, uma alegria imensa. É. Esse livro realmente tem provocado aí uma busca grande por ele, pela singularidade dele, né? Sim. Conforme foi explicado. Exatamente. Provavelmente, aí estamos esperando o Guinness, né? Estamos esperando o Guinness, exatamente. Eu esqueço do Guinness, porque... Mas estamos aí, estamos na luta pelo Guinness. Quem sabe logo ele ocorra. Porque, havendo o entendimento do Guinness de que esse gênero se consolida, que é o gênero mini-romance, certamente ele vai ser algo automático, né? Sim. Então, enquanto o Guinness não chega, nós vamos a um rápido intervalo comercial e aí, depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre projetos futuros e atuais também do escritor Celso da Silva. Já voltamos. Você se sente como um desses empresários, perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte. Se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde, você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase duas décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, André. Aqui é a Rosângela, Rosângela Causa. Eu estou aqui para apresentar o meu primeiro livro infantil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de participar do teu quadro, Resenha Literária. E eu vou falar um pouquinho deste livro. Você pode ver que eu estou aqui no Central Park. Este livro foi lançado agora, nesta semana, aqui em Nova York. É um livro infantil. Será uma série de livros que eu irei escrever sobre a vida das formigas. E este aqui, que se chama Lar Doce Lar, ele traz, ele conta a historinha, a formiguilinha, que é a personagem principal, conta a historinha de onde as formiguinhas constroem os seus níveis. Então, no subterrâneo, nas paredes das casas. E o interessante deste livro é que ele foi escrito por mim, em português. Ele tem a tradução em inglês, que foi feita pela minha neta, a Giovana. E ele é ilustrado. As ilustrações, quem fez foi a minha filha, Cíntia. E é um livro muito bacana. Foi lançado nesta semana aqui em Nova York. E eu estou muito feliz de poder participar do quadro. Agradeço novamente e desejo muito sucesso para você neste seu programa. Rosângela, grande abraço. Uma alegria imensa a sua participação no nosso programa. E Celso, a Rosângela envolveu a família toda aí no livro, né? Com você acontece a mesma coisa. Além disso também, um detalhe bem interessante desse livro da Rosângela. É um paradidático, né? Porque ele trata aí a vida das formigas contando, né? De um modo aí para que as crianças possam entender. E eu acredito que é um meio também que vários escritores têm buscado cada vez mais, né? Exatamente. Esse é um filão, digamos assim, que vale a pena ser pensado nele. Porque, como eu disse, precisa sempre ter uma contribuição. Um livro escrito simplesmente por escrever não tem fundamento. Exato. É como uma história sem perna e cabeça, né? Não tem fundamento, então. E eu também venho trabalhando nessa mesma linha de buscando esse paradidático, né? Para que ele consiga dar uma contribuição cada vez maior. Davi já quase é isso. Mas como ainda é meu ingresso no Infanto Juvenil, ele precisaria de um polimento maior. Mas já vem vindo algo aí que realmente está totalmente dentro dessa ideia do paradidático aí. Interessante, porque aí a Rosângela também é o primeiro livro infantil dela, né? Interessante que nós nos encontramos mais uma vez agora aqui, né? Outra vez também nos encontramos. Casualmente falando de algo um pouco paralelo aí, né? Nada é por acaso. Nada. Tudo está muito bem pensado aqui. Nada. Nada é por acaso, realmente. Celso, e os projetos atuais e futuros? Então, é... Bom, eu digo sempre que a cabeça de um escritor é uma linha de produção contínua, né? Ela realmente não para. E eu, às vezes, digo assim que eu vou... Não, não, eu vou parar. Eu preciso dar um tempo. Aí eu vou dormir, acordo duas horas da manhã com a ideia na cabeça e já vou para o papel e não dei tempo nenhum. Então, isso é contínuo, realmente. E eu venho vindo aí com a... Já para o final do ano, eu quero... Vou estar lançando, possivelmente, em setembro. Eu venho vindo aí com uma websérie baseada em um livro que já está escrito também, já está pronto. Também não editado ainda, que deve estar editado para a Feira do Livro de Montenegro. E em Montenegro também estarei fazendo o lançamento dessa websérie já. É um livro que ele... É um tema muito interessante, que ele trata de sonhos e pesadelos. Mas não desses sonhos e pesadelos que vivemos só durante a noite, durante o transcurso do sono. Mas desses sonhos e pesadelos que vivemos também durante o dia. Na nossa vida cotidiana, né? Que são muitos. Inclusive, vindo em relação à criança aqui de novo. Eu digo que a criança vive pesadelos constantes aí. Um dos grandes pesadelos que a criança vive hoje, isso se tornou tão comum, tão corriqueiro, que são as separações entre casais e que explode lá naquela semente inocente ali, que não tem nada a ver, mas ela termina vivendo esse pesadelo. Porque para eles, nós não nos apercebemos, mas para eles é um pesadelo imenso. Só quem convive com alguém que viveu e que vive esse problema, como eu vivi agora, dias atrás aí com a minha neta, meses atrás com a minha neta, essa que eu disse que ia, que escapou lá de estar matriculada nesse colégio, viveu. E eu sei o quanto eu precisei trabalhar, o quanto eu precisei, e preciso ainda compartilhar com ela para tentar amenizar esse pesadelo dela. Então, vivendo essas situações, a gente vai levando o que a gente vive para dentro do livro também. Então, vivendo essas situações aí, terminou surgindo esse novo livro, que eu não vou dizer o título ainda, vai ficar na expectativa aqui para me revelar ele, mas deixa eu chegar mais próximo aí. Eu acho que o tema dele é muito abrangente, e ele vem como paradidático também. Inclusive, não só paradidático, como inclusivo, porque ele vai, direciona também para um público surdos e mudos. Esse eu vou revelar. Trabalha também esses dois públicos aí, né? Que são, aí entra a questão da inclusão e tudo mais. Então, ele vem vindo por aí. E vem junto com uma websérie que vai tratar essa questão. É bem interessante isso que você nos conta, Celso, porque na próxima semana, inclusive, nós teremos também a presença aqui de algumas convidadas que vão nos contar sobre o sócio emocional, né? E isso é algo que está muito forte atualmente, está sendo trabalhado já em várias escolas, e que a gente percebe que foi necessário até ser criado uma disciplina de sócio emocional para que seja trabalhado. Porque as crianças não estão acostumadas muitas vezes a receber um não, a lidar com as frustrações. Então, tudo isso tem que ser conversado mesmo e tem que ser tratado, né? Não tem como escapar. É, e o próprio adulto, digamos assim, para compensar suas falhas, termina se afastando desse não tão necessário. Porque eu escuto dentro das palestras que eu vou dar, depois a gente sempre tem uma série de jovens que vai conversar comigo, que vem colocar suas situações, o que está acontecendo com ele, e eles falam muito isso. Eu tenho um grande problema na minha vida, eu não escuto não. Eu preciso ouvir não, mas eu não escuto. E a criança também, eu tenho ouvido bastante de criança, lá do infantil, é que falta esse não. Mas esse não, ele tem, de certa forma, um fundo também, né? Que eu, para não... Para amenizar as minhas falhas como adulto, eu termino me omitindo desse não. Vou dando, vou dando, vou dando, porque eu não, sabe? Eu compenso uma coisa com a outra. Então, é realmente necessária essa disciplina que chegou agora aí, é fundamental, eu vejo ela como fundamental, porque a criança está precisando, a criança, o adolescente está precisando. Hoje tem, no integral, tem também o projeto de vida, o PV, né? Que vai auxiliando ali o adolescente muito, isso é muito interessante. A maioria não tem conseguido participar, porque eles precisam de um turno, onde muitos precisam ajudar os pais, no outro turno. Mas aqueles que conseguem esse período integral, tem tido um grande crescimento, um grande apoio nesse PV, nessa disciplina de PV, né? Bacana. Muito bem, Celso. Você também é membro aí, né? Da Academia Santamarense de Letras, inclusive é o vice-presidente, né? É, eu sou vice-presidente e presidente de honra, né? Porque eu tenho também o título de emérito, e esse título emérito, então, me coloca como presidente de honra, representando a Academia, aonde for necessário ela ser representada, onde for possível ela ser representada. Meu confrade é uma satisfação muito grande, eu tive a honra de... Porque a Academia, ela não convida membros, né? Mas ela informa que haverá seleção de membros, e eu tive a satisfação de informar o meu confrade de que haveria uma... E que valeria a pena ele ir lá, dar uma olhada nesse editá-lo, e hoje somos confrades, e... Satisfação, juntos estaremos de novo... Ah, é padrinho, exatamente. Juntos estaremos de novo na Feira de Montenegro, né? Feira de Montenegro, é. O ano passado estivemos lá, né, só fazendo o lançamento aí dos nossos livros. E este ano, novamente, né? Novamente. 2 de outubro, estaremos lá com novos lançamentos. Novos lançamentos. O pessoal de Montenegro nos recebe muito bem. Isso é verdade. Tomara que alguém tenha acesso a essa reportagem. Já vamos mandar para a Ana Valdete. Já faço um agradecimento especial, Ana Valdete. É uma pessoa espetacular, que realmente faz a coisa, faz acontecer. Exato. A Valdete é alguém que faz acontecer dentro da cultura, dentro da literatura, da educação. É impressionante uma pessoa que manda. Então, meus parabéns, Valdete, um abraço muito grande para ti. Celso, então, para terminar, aí uma mensagem ao nosso telespectador, que você gostaria de deixar no dia de hoje, considerando tudo isso que conversamos aqui no nosso programa. É, a grande mensagem que eu gostaria de deixar e que quer deixar ao telespectador, aqueles que têm filhos, pequenos principalmente, adolescentes, olhem para os seus filhos. Estejam mais atentos a ele. Eu vi uma postagem essa semana no Facebook e me chamou muita atenção. Se voltando à mãe, né? Como você olha com curiosidade o celular do seu marido? Olhe do seu filho. Então, realmente faça isso. Busque trazer essa criança, esse adolescente, mais para próximo, porque ele está muito afastado. E quando está afastado, a gente não percebe. Então, vale a pena. São tesouros que não tem nada que se compare. E eles dependem exclusivamente de nós. Inclusive, eu tenho filhos hoje que têm 40 e... Eu não vou revelar a minha idade, imagina que eu dei um pouquinho mais, mas já está lá com 42, 43 anos de idade, e que não são dependentes de mim, mas são dependentes de carinho, são dependentes de atenção, continuam dependentes, por incrível que pareça. Então, o filho é eterno. Eu li um dia de Humberto Eco, o livro O Filho Eterno, que ele se referia ao filho dele com síndrome de Down. Mas o filho, indiferente de ter síndrome ou não ter síndrome, ele é eterno. Então, prestem atenção no seu filho. E cada um com o seu papel, né? A função de pai é a função de pai. A função de pai é a função de mãe. Filho é a função de filho, né? Não tem que ter um filho que seja pai do pai. E lembrem que o não é muito mais importante do que o sim. O sim tem uma importância, parece que é muito maior, mas não. O não é muito mais importante. Muito. N vezes mais importante que o sim. É educativo também, né? Super educativo. É ele que é o educativo. Muito bem, Celso. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa Faça Acontecer, porque você realmente é uma pessoa que faz acontecer na nossa região, lá em Santo Amaro da Imperatriz. Sinta-se sempre convidado a vir ao nosso programa. E em janeiro, o nosso programa piloto, então, vai aparecer aí na Primeira TV para que a gente possa acompanhar. Certo? Eu agradeço também ao André. ao André, eu agradeço ao Faça Acontecer e agradeço à Primer, que tem aberto as portas aqui de maneira incondicional. Tem sido realmente uma grande parceira. Sim, é fantástico. É fantástico, realmente. Então, nós já voltaremos aí do intervalo e vamos conversar sobre cidadania estrangeira. e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fone 48 999428738 Estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. A sensação do tempo aqui é que passa muito rápido, então já estamos aqui no nosso último bloco com ela, Silvana Júteo, ela que vai contar aí um pouquinho sobre a sua empresa e é um tema que eu fiz questão de trazer ao nosso programa porque é muito interessante estar relacionado à educação também. Não é, Silvana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui com você no programa Faça Acontecer. Então, a minha empresa, a minha dos meus irmãos, ela é a Ancestry Line Serviços em Cidadania. Ela surgiu em 2016, quando nós descobrimos que tínhamos direito à cidadania do país de Luxemburgo. Então, fizemos o processo da nossa família e a partir dali começamos a oferecer o serviço também para as demais pessoas também daqui da região e de vários locais do Brasil que também possuem direito a essa cidadania. E, Silvana, são muitas pessoas? São muitas pessoas. Graças a Deus, são muitas pessoas. Inclusive, no nosso caso, a nossa família, a nossa avó sempre disse que nós éramos descendentes de alemães. Então, nunca nos passou pela cabeça que teríamos direito à cidadania luxemburguesa. E quando o meu irmão, em conversa com um tio que gosta muito dessa parte de pesquisa de antepassados, então fizeram essa pesquisa e descobriram que não, que na verdade não era da Alemanha a nossa descendência e sim de Luxemburgo. E existia a possibilidade da recuperação dessa cidadania. Então, a gente fez e muitas pessoas na mesma situação. Vários outros sobrenomes, diferentes do nosso, sempre acharam que eram alemães e, na verdade, são luxemburgueses. Inclusive, nós vamos ver alguns, aparecerão aí na tela, de repente, alguma pessoa que esteja vendo o nosso programa, né? Ela pode aí se identificar, ver que o seu sobrenome está aí na lista e solicitar essa cidadania, né? Sim, sim. Tem muitos sobrenomes, podem ver, né? Que são vários sobrenomes que possuem direito à cidadania luxemburguesa, mas também ressaltar que também existe esse mesmo sobrenome, às vezes, da Alemanha ou de algum outro país. Por isso que é preciso fazer a consulta da árvore genealógica da pessoa, para ver se, por exemplo, ali o Schwinden, se o Schwinden, no caso, eu descendo de Schwinden. Então, na análise da minha árvore genealógica, o meu imigrante veio de Luxemburgo, mas existem Schwinden que vieram da Alemanha. Ah, perfeito. Então, é possível, por isso é importante a análise individual da árvore genealógica de cada pessoa. E esse trabalho todo é feito por vocês? Esse trabalho todo é feito pela gente. A gente faz esse estudo da árvore genealógica da pessoa, para ver se ela tem direito de fazer a cidadania luxemburguesa, né? E fazemos toda a documentação, todas as certidões, traduções, todo o processo para a obtenção da cidadania. Certo. A empresa está localizada? O nosso escritório, ele fica no centro de Palhoça, né? A empresa surgiu já em 2016 e temos já quatro, cinco funcionários, né? Sim. O André conhece. E atendem a demanda de todo o Brasil. De todo o Brasil, inclusive do exterior também. Do exterior também. É, temos casos de descendentes nos Estados Unidos, na Argentina também nós já tivemos processos feitos por pessoas que descendem que moravam lá e já em outros locais, mas brasileiros que moram fora. Brasileiros. Isso, isso. E Silvana, assim, tem muitas pessoas que procuram esse tipo de serviço, até porque tem interesse em estudar no exterior? Com certeza. A grande maioria das pessoas que procuram nosso serviço é porque quer conseguir a cidadania luxemburguesa, porque Luxemburgo é um país que faz parte da União Europeia, né? Ele é um dos países fundadores da União Europeia. Então, a cidadania luxemburguesa, ela permite que você estude, more, trabalhe em qualquer país que faça parte da União Europeia. Então, você pode morar na Itália, pode morar na França, pode, né? Então, ele abre muitas possibilidades para quem tem essa cidadania. E lindíssimo, né? Lindo. Porque podemos acompanhar aí pelas fotos. Lindo. Espetacular. Sim. Silvana, quanto pode demorar esse processo todo? Então, é importante a gente informar as modalidades que existem do processo, porque cada modalidade é um tempo, é um prazo. Então, até dezembro de 2018, existia a modalidade de recuperação de cidadania. O que dizia a recuperação? Na minha árvore genealógica, eu tinha que ter um imigrante luxemburguês que estava vivo em 1º de janeiro de 1900. Se eu tivesse um imigrante, ou um homem, ou mulher, que tivesse vivo em 1º de janeiro de 1900, eu podia fazer a recuperação da cidadania. Essa era a recuperação que se encerrou em 31 de dezembro de 2018. Hoje, a gente não consegue mais fazer processo de recuperação. Não, tem mais volta. Não, tem mais volta. Já a Luxemburgo encerrou o prazo em 31 de dezembro de 2018. O que que hoje existe ainda para se obter a cidadania luxemburguês? Modalidade de reconhecimento e modalidade de opção. O reconhecimento, a gente precisa entender que, para Luxemburgo, o homem sempre passa a cidadania para os seus descendentes. Em momento nenhum, o descendente de um homem, o meu avô, o meu pai, o meu bisavô, sempre sendo homem, eu ainda tenho hoje direito à cidadania luxemburguês. Certo. E mesmo que na árvore tenha uma mulher, que essa primeira mulher tenha casado depois de 1975. Isso tudo, claro, somos nós que analisamos na análise que a pessoa manda a árvore genealógica para a gente. A gente faz essa análise toda e vê se ele tem condições de pedir essa cidadania. Esse é o reconhecimento. E existe também ainda a opção. A opção, ela é mais restrita no nível de... Eu só posso pedir, no máximo, até o meu avô, no limite de gerações. Então, eu tenho que ter... O que a opção diz? A opção diz que eu tenho que ter um avô ou uma avó, um pai ou uma mãe que nasceu luxemburguês ou que tem ou que teve a cidadania luxemburguês. Mesmo que tenha sido uma mulher que perdeu no casamento, ela nasceu luxemburguês. Então, se eu tenho uma avó que nasceu luxemburguês, eu poderia ainda hoje fazer o pedido da cidadania através da opção. O reconhecimento, normalmente, é mais rápido, porque ele é toda linha masculina, direta. E a opção, também não vou dizer que seja demorado. É mais ou menos o mesmo prazo. E a recuperação? A recuperação é o que... O que hoje ainda está atrasando os outros processos é a recuperação, porque a recuperação tem uma segunda etapa. Que as pessoas têm que ir lá até dezembro de 2020 e fazer uma assinatura, pedir a recuperação da cidadania. Então, com a grande demanda do final do ano passado, acabou atrasando os casos de reconhecimento. Entendeu? Está tudo parado para dar vazão aos casos de recuperação que precisam ir lá. A pessoa é obrigada a ir até o luxemurguês. É obrigada a ir lá. Nos outros casos, não. Nos outros casos, não. Reconhecimento, não. Agora, opção, também precisa ir lá. Mas não tem o prazo até dezembro de 2020. Pode ir... Não existe esse prazo daí. Certo. Recuperação é que tem o prazo até dezembro do ano que vem. E em qual das três modalidades, Silvana, tem aparecido mais pessoas? Hoje, como não existe mais a opção da recuperação, a gente tem muitos casos de... A maioria de reconhecimento, mas existe também de opção. Alguns casos, mas a grande maioria é reconhecimento. Reconhecimento. Mas no prazo da recuperação também, muitas pessoas procuraram... Não. No prazo da recuperação, a grande maioria foi recuperação. É que hoje em dia não tem mais... Muitas pessoas. Assim, eu fiz um levantamento. No total, a gente deve ter feito, atendido mais ou menos 3 mil pessoas. É, eu lembro que foi impressionante, especialmente o ano passado, eu até duvidava se eu não tinha também. Sim, porque todo mundo acabava descobrindo que tinha. Exato. Eu conheci, eu conheço muitas pessoas que conseguiram esse tipo de cidadania justamente porque fizeram análise. Sim. É, porque o que que acontece? Existiam, é como a minha cidadania, eu consegui pelo Schwinden. Schwinden. E o Schwinden não está no meu nome. Então existe, na minha árvore genealógica, existem muitos outros sobrenomes que não estão no meu nome hoje. Sim. E as pessoas conseguiram a cidadania através desses sobrenomes que muitos nem sabiam que tinham, né, na árvore. E, Silvana, como que é feito esse estudo da árvore? São vocês mesmos quem fazem? Isso. Ou vocês têm umas outras pessoas, enfim, né, que também façam? Não, esse estudo é feito por nós, nós fazemos esse estudo, o que a gente precisa é que a pessoa nos encaminhe as informações da árvore genealógica, o máximo de informações que se tem, né, nome de avós, de bisavós, o nome do cônjuge, né, então essas informações a gente precisa ter, mas a pesquisa nós fazemos. E essa pesquisa é gratuita. Gratuita. É gratuita. Tá, e a documentação? Depois que a gente verifica que ele tem direito à cidadania, a gente, né, passa um orçamento, diz como é que é o processo, a documentação, ele tem a opção de a gente fazer a busca dessa documentação, ou se muitas pessoas às vezes têm essa documentação, só de nos entregar e a gente providencia o restante, que é a tradução e o acompanhamento do processo todo, né. Certo. E aí vocês que trabalham, já estiveram lá em Luxemburgo? Já. Já estiveram lá. Como foi a experiência? Foi maravilhoso. Me apaixonei por Luxemburgo, é um país muito gostoso, pequeno, né, mas muito acolhedor, eu gostei bastante. É, nós estamos aí vendo novamente algumas fotos. E em que época você esteve lá, Silvana? Eu estive lá em abril de 2017. Como o meu processo foi de recuperação de cidadania, eu tive que ir lá assinar. Sim. Como eu falei que muitas pessoas têm até dezembro do ano que vem pra ir lá, que é o prazo esgota, a gente fez a nossa assinatura em abril de 2017. Certo, aí você e o seu esposo, né? Isso, mas o Marcelo, o processo dele é reconhecimento, ele não precisaria ir. Ele já recebeu direto a cidadania em casa. Não preciso assinar. Ele foi também. Sim, sim. Muito bem, Silvana, mais alguma informação importante aí sobre esse tipo de trabalho, enfim? Não, o que é importante a gente dizer, então, é que ainda existe, porque muitas pessoas, como foi muito divulgada essa questão da cidadania luxemburguesa e o prazo de 31 de dezembro de 2018, então, muitas pessoas acham que acabou, que não tem mais como hoje fazer esse pedido de cidadania, né? Então, o importante é a gente divulgar que ainda existe a opção de se conseguir a cidadania luxemburguesa através das modalidades de reconhecimento e de opção. E a gente, mandando a árvore genealógica pra gente, a gente faz análise se a pessoa enquadra em algum desses casos. Isso, aí os seus contatos também apareceram durante o nosso programa. Então, as pessoas que queiram aí podem entrar em contato, né? Por telefone, também tem o site, né? Sim. Da empresa, e enfim, todos os meios aí que estão disponíveis para isso, de qualquer lugar do Brasil, né? Lembrando também que brasileiros no exterior também podem entrar em contato. Sim, sim. É isso? Isso mesmo. Estamos à disposição. Perfeito. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, Faça Acontecer, porque você e também os seus sócios, todas as pessoas que trabalham lá, são pessoas que realmente estão fazendo, né? Acontecer isso que é tão importante para muitas pessoas aqui, né? Eu tenho algumas pessoas conhecidas que inclusive estão lá em Luxemburgo, estudando, estão trabalhando, estão tendo um tipo de vida que por aí não imaginavam antes de todo esse processo, né? Com certeza. Então, isso que é muito importante. Quero também aproveitar, antes de me despedir de você, quero agradecer ao Sebastião da Cruz, que é o nosso grande artista lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele quem pinta as telas que compõem aqui o nosso cenário e que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Aí, através de fotos antigas, ele pinta essas telas. E, inclusive, o mês passado, elas estiveram aí fazendo parte de uma exposição lá em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Então, fica aí o nosso agradecimento ao Sebastião da Cruz. E quero agradecer também a todos vocês que acompanharam o nosso programa, especialmente a Silvana, que esteve aqui presente no programa Faça Acontecer. E na próxima semana nós nos encontramos e aí vamos falar mais sobre educação. Um forte abraço e até a próxima semana. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho www.primertv.com.br O site desenvolvido com todo carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site. www.primertv.com.br A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade e nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Quer acompanhar o seu programa favorito? A reprise, tudo o que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais. No nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram. Arroba Primer TV HD. É super interativo. A gente te espera. Ser agressivo no trânsito. Além de estragar o seu dia, pode provocar acidentes. Ser educado não custa nada. E o trânsito flui bem melhor. Juntos por um Trânsito Melhor. Uma campanha Adotesque e Detran. Saiba mais em untransitomelhor.com.br